Vou falar do jogo um pouco, um jogo com uma... Essa palavra está em moda, mas ela teve muita intensidade e foi muito alta no primeiro tempo. Pega a noite, fica fresquinho. Marcação agressiva e leal das duas equipes. Muito bom jogo, muito bom jogo. Quando abriam os espaços de triangulação e que não conseguia compactar uma equipe a outra, era a qualidade, era a infiltração das duas. E nós estamos de parabéns, que mesmo modificando, ele ficou pendurado, o garoto, com o cartão, quando não foi falta. O lance era nosso. E aí, em jogos decisivos, tem ainda mais o garoto, que ele compromete toda a situação. E eu tinha que ver no intervalo para fazer a substituição, porque estava todo mundo vendo. Mas também cabe a arbitragem, daqui a pouco eles terem também rodar e terem uma experiência maior para observar. Mas o Bandeira foi que prejudicou ele, tenho certeza absoluta na convocação do lance, porque eu ouvi ele falando no microfone. Contra a ponte, confronto que você viveu duas vezes já com o Corinthians, perdeu no Paquembu, ganhou em Campinas por goleada. é o único time que vai enfrentar outro time de Série A, Tite. 0x0, então ganhamos um e perdemos outro. Mas é bom que não lembra o senhor Arnui, também não sou uma boa, né, as duas. Um grau de dificuldade grande. E a nossa mobilização total para saber o grau de dificuldade, ainda mais quando é um jogo só. E um jogo só, a margem de erro defensiva. e quando errar, ter os atletas prontos a fazerem a cobertura e ser efetivo na frente. E a partir de agora, as chances de poupar jogadores são menores, né, porque os jogos são todos com caráter decisivo. Isso te preocupa? Foram 36 dias que o grupo de trabalho teve um ou dois dias, eu acho que foram dois dias, um de carnaval, e teve dois dias em 36 de trabalho, foram jogos, em 12 jogos. E aí a gente tentando fazer essa mágica, não poupou ninguém, a gente não poupa, é que não tinha tempo de recuperação. Tanto é que eu trouxe três e... Até o Emerson veio com duas opções ofensivas, que tinha dois cartões amarelos, e se tivesse a necessidade do jogo, ia para o jogo, porque eu disse ao grupo todo que eles tinham um técnico que faz e que não desmobiliza um grupo todo. Daqui a pouco nós precisamos de dois jogadores de frente, eu só trago um. Aí eles vão olhar para mim e dizer, pô, que grupo é esse, se eu fosse atleta? Que treinador é esse que só traz uma opção se a gente procurar buscar os resultados? Nós trouxemos, dentro da possibilidade. Não vamos ficar devendo. Eu e a direção toda, nós vamos ficar devendo para o Felipe, para o Ralf e para o Emerson. numa folga. Mas eles sabem que é em benefício do grupo. O confronto de Série A, quando eles pegam o time mais difícil no confronto das quartas de final? Eu não fiz todo o acompanhamento, mas talvez vocês possam, vocês fazem o acompanhamento, podem falar melhor do que eu, aí vocês têm mais subsídios. Aquele negócio de estar... A gente não está preparado, mas está se preparando para tudo que possa acontecer nos jogos. Eu também não queria que fosse hoje contra o 15, que a gente saia perdendo, mas a equipe teve a maturidade de sair perdendo. Então, ela vai em cima de diversas situações, conseguindo suplantar, e daqui a pouco ela olha, a gente conseguiu virar um placar. Isso vai dando confiança aos atletas, vai aos poucos, aquele grau que eu digo assim de crescimento que o grupo todo tem, ele vai acontecendo. Vigo, você leva a Fábio Santos para a Arena? Eu tenho que ver amanhã. Eu tenho que ver amanhã o trabalho. Tenho que ver amanhã o trabalho. Sérgio, eu também tenho uma folga, tá? Você me deve um também, tá? O jogo às 11 da manhã te preocupa, Titi? Não. Não, cara, não faz isso. Não. Vamos ter bom senso. Não dá. 11 da manhã, não dá para ninguém. Sei lá, eu não sei qual... Tu diz assim, qual é a solução, não sei também. Mas 11 da manhã não dá. Titi, no final foram 15 jogos, 11 vitórias, 4 empates. O time invicto, líder do... Qual que é o balanço geral na sua cabeça dessa campanha toda? O jogo fez um grande primeiro tempo. Depois tu vai sentindo algumas situações. O ritmo que o 15 empregou, cara. Eu dizer, tem alguns jogos que tu pega o... Como é que é o... O tanque de reserva e bota para jogar. Fala um pouquinho mais por que dessa sua negativa, então, ou pelo menos dessa sua reação ao jogo 11 da manhã. A decisão é só amanhã. Depende muito também do que a TV vai querer para domingo, 4 da tarde. Por que, então, um pouquinho mais? É a questão física? É a questão da temperatura? Por que não 11 da manhã de domingo? Todo mundo que está ouvindo já jogou uma peladinha 11 da manhã. Ele sabe a resposta. Tudo, tudo, todos nós sabemos. O que é brabo jogar. Todos nós sabemos. O cara que está assistindo ali para o senhor, por quê? Vai jogar... Tu já jogou uma peladinha 11 da manhã, tu sabe o quanto é ruim. Tu não alimenta direito, o nível de concentração mais baixo. Tu tem que mudar os teus hábitos, tem que mudar a tua alimentação. Não dá, não dá. Se tiver, vou fazer o quê? Mas não é o ideal, não é. Não é. Enquanto profissional, não é. Não é. Não é.